Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula, 55... Eita! Mais um pouquinho a gente chega em 100, hein? Linguagem algébrica e os ângulos. Ou seja, o que nós vamos ver nessa aula? A álgebra não é usada unicamente na parte de aritmética. A gente pode usar ela também na geometria para resolver problemas de geometria, com ângulos, com a medida de lados, o que mais? Enfim, qualquer coisa que você esteja trabalhando com números e tenha um valor desconhecido, a gente pode usar álgebra, ok? Bom, pergunta para vocês. Quanto mede um ângulo, cuja medida do suplemento em graus é o quintuplo da medida do seu complemento? Eita! Professor, não entendi nada. O que é isso? Suplemento, graus? O que é quintuplo? O que é complemento? Pessoal, esses conceitos, todos eles, vocês já aprenderam. Quentuplo, cinco vezes. Suplemento e complemento são relacionados a um ângulo, a medida de um ângulo, ok? Vou comentar sobre eles daqui a pouco. Bom, vamos lembrar esses conceitos. Vamos completar essas definições aqui. Se vocês estiverem fazendo bonitinhas aulas, vocês devem ter um glossário de matemática, aonde vocês vão colocar todos os conceitos matemáticos que vocês vão aprendendo, e a explicação deles é tipo um dicionário, só que é um dicionário para termos matemáticos. Se vocês estiverem fazendo bonitinho, vocês devem ter ele. E nele, deve ter. O que é o complemento? E o que é um suplemento? Ou, quanto dois ângulos são complementares e quanto dois ângulos são suplementares. Bom, o que é que você entende por complementar, ok? Complementar é completar, mais ou menos assim. É quando uma coisa completa a outra. Dois ângulos são chamados complementares quando eles se completam de uma certa maneira. De que maneira é essa? Quando eles formam um ângulo de 90 graus. Se dois ângulos juntos, a medida deles forma 90 graus, eles são complementares. Baseado nisso, o que vocês acham que é suplementar? Suplementar, dois ângulos são suplementares quando a soma deles vai dar 180 graus. Então, ângulos complementares são aqueles cuja soma resulta 90. Ângulos suplementares são aqueles cuja soma resulta 180 graus, ok? Pergunta. Não precisa de calculadora para fazer, hein? Qual vai ser o complemento do ângulo de 35 graus? E lembrando, complemento é o que falta para 90, ok? Complemento de ângulo é o que falta para 90. Portanto, 90 menos 35, 90 menos 35, deu branco aqui. É 65, não é? 55. 55, isso mesmo. Bom, é que eu não coloquei respostas, desculpa, gente. Qual que é o... Ah, isso aqui é mais fácil, muito mais fácil. Qual que é o suplemento do ângulo de 142 graus? 142 graus, o suplemento vai ser o que falta para chegar em 180 graus? 180 menos 142 vai dar 38, ok? 38 graus. Portanto, o complemento de 35, é 55. O suplemento de 142 graus é 38, ok? Bom, ainda voltando aqui no nosso problema, vamos pensar que agora a gente já sabe o que é suplemento, o que é complemento. A gente poderia completar essa tabela para ver se a gente descobre qual é o ângulo que a medida do seu suplemento é cinco vezes a medida do complemento, ok? O suplemento é quinto do complemento? Seria a dúvida. Então, ó, se meu ângulo é de 10, o meu complemento é 80, e o suplemento 170. aqui não dá o quintuplo. O complemento de 20 seria 70, suplemento 160. E assim por diante. Eu, como eu já sou preguiçoso, já coloquei a tabelinha pronta aqui para vocês verem. Ó, pela tabela a gente já observa que 10 não é a solução. 10 graus não é a solução. 20 graus não é a solução, 5 vezes 70, 350. 30 graus não é a solução, dá 300 e tinha que dar 150. 40 graus também não é a solução, tinha que dar 140. Deu 250 e assim por diante, ok? Pergunto para vocês, qual foi o que chegou mais perto? E aí? O mais perto é esse daqui, ó. Portanto, eu sei que a minha solução ela está entre 70 graus e talvez 80, talvez 70, sei que ele está perto de 70 graus. Mas não tem como eu saber com exatidão. E aí? Eu sei aproximado, ok? Mas quando a gente está trabalhando com problemas de matemática, nós precisamos da solução exata, ok? E aí? Como que a gente determina qual vai ser a nossa solução exata? Bom, não é possível determinar o valor do ângulo, mas a gente pode ter uma estimativa. Ele está perto de 70 graus, ok? Vamos tentar, então, com a linguagem algébrica. A gente vai transformar, a gente vai transformar esse enunciado aqui para a linguagem algébrica. Só que antes disso, a gente vai trabalhar com alguns conceitos aqui antes de passar para a linguagem algébrica. Está com o caderno aí o lápis na mão, se não tiver, corre, pega, vai. Nunca vi ir para a aula sem caderno, sem lápis, sem caneta. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer passesses enunciados para a linguagem algébrica. A medida do ângulo B é o dobro da medida de A, ou seja, meu B vai ser igual ao dobro de A, 2A, ok? A medida do ângulo C supera em 10 a medida de A, ou seja, meu C ele supera em 10 a medida de A, ou seja, ele é igual ao A mais 10 graus. a medida do ângulo D sabendo que A e D são ângulos complementares, ou seja, se eles são complementares, A mais D vai dar 90 graus. Portanto, o meu D vai ser 90 menos o A, ok? A medida do ângulo E sabendo que A e são suplementares, mesma coisa, suplementar A mais I dá 180 graus. Portanto, o I vai ser o 180 menos o A. O dobro do suplemento do ângulo de A. Agora, eu já não tenho mais uma equação, eu tenho uma expressão. O dobro do suplemento do ângulo A suplemento vai ser 180 menos A, ok? E eu quero o dobro, então vai ser duas vezes, abre parênteses, 180 menos A. E agora, o quintuplo do complemento do ângulo A é o que a gente queria antes, certo? mais ou menos. Tá, vamos ler devagarzinho, porque o professor está dando tilt hoje. O quintuplo do complemento do ângulo A. O complemento do ângulo A é 90 menos A. Então, o quintuplo vai ser cinco vezes, abre parênteses, 90 menos A. Tá aqui as respostas, ok? Que eu já passei as respostas pra vocês, mas você que tem uns alunos que é mais apressadinho, gosta de fazer isso do professor. Vê se você acertou, ok? Bom, agora a gente volta pro nosso problema. Quanto mede um ângulo cuja medida do suplemento em graus é o quintuplo da medida do seu complemento. Vamos escrever em linguagem algébrica. Chamamos o ângulo de X. Seu suplemento é 180 menos X, ok? O quintuplo da medida do seu complemento é cinco vezes é o quintuplo da medida do seu complemento, certo? Cinco vezes 90 menos X, ok? Que acaba sendo o que nós tínhamos aqui, ó. Aí a gente iguala as duas equações, porque o exercício fala quanto mede um ângulo cuja medida do suplemento em graus é, ou seja, são iguais o quintuplo da medida do seu complemento. o suplemento está aqui, o quintuplo do complemento está aqui. Iguala as duas expressões, nós temos uma equação, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é a distributiva aqui. Na aula anterior eu já fiz passo a passo, agora eu já vou fazer mais direto, certo? como não tenho que fazer aqui, 180 menos x, copia de novo, ok? Igual 5 vezes 90 graus, 450 graus. 5 vezes menos x, mais vezes menos, menos. 5 vezes x, 5x. agora não tem mais o que operar, o que a gente faz? Tudo que for letra, tudo que for termoalgébrico, com parte literal, a gente costuma jogar para a parte da frente do igual, ok? Então, esse menos 5x eu vou passar para lá, 180 menos x eu copio, aí, menos 5x eu inverto o sinal e passo lá para frente, igual, 450 continua. Agora, eu tenho termos semelhantes, ok? Eu tenho 5x menos 1x, vamos voltar lá, eu tenho 5 maçãs, aí, eu como uma, fiquei com 4, ok? 4 o que? 4 maçãs, então, 5x, menos x vai ser 4, 4 o que? 4x, 180 a gente abaixa, agora, mesma coisa, 180, vem para cá, o que é número sozinho, a gente traz para o lado de cá, 4x, igual a 450 graus, era mais 180, fica menos 180, 450 menos 180, dá 270, ok? 4, está multiplicando x, ele vai dividir o 270, tudo que tiver para o lado de cá, x igual, 270 dividido por 4, dá 67,5 graus, está aqui, a gente viu que ele estava perto de 70 graus, certo? Só que ia dar um trabalho a gente fazer por tentativa até chegar nesse valor, graças a isso nós temos a álgebra para facilitar a nossa vida. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, para vocês verificarem que nós podemos igualar ângulos também e trabalhar algebricamente com esses ângulos, certo? Na próxima aula a gente vai aprender um conceito novo que vai envolver ângulos e alguns outros conceitos que vocês já sabem. Até a nossa próxima aula, gente!